Música Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3 Música Queridos, nós neste ano vamos fazer uma abordagem não exaustiva, mas uma abordagem geral dos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João São quatro capítulos que compreendem um único bloco em que Jesus Cristo discursa com os seus discípulos Sobretudo falando a eles acerca do Evangelho de Jesus Cristo na sua mais pura essência Foram as últimas palavras que Cristo disse aos seus discípulos antes da sua morte Imagine você que uma pessoa que tem algo a dizer, pessoa que tem conteúdo Ou que tem encargo, que tem verdade a ser transmitida Ela transmite as verdades ao longo de sua vida Porém, as últimas palavras de uma pessoa com uma mente tão centrada, tão clara As últimas palavras antes de a pessoa morrer certamente são as palavras mais importantes Imagine você que Cristo orientou seus discípulos por 3 anos e meio Falando de diversas maneiras, por meio de parábolas, por meio de pregações Ministrações, explicações acerca do reino de Deus Porém, esses quatro capítulos, capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João Compreende exatamente as instruções de Cristo Falar de Cristo, a explicação de Cristo para os discípulos Momentos antes de ele ser preso e então ser crucificado e morto Foram as palavras que ele disse quando estava com seus discípulos Ainda no cenáculo, comendo a última Páscoa E também ele comendo a ceia da Páscoa e partindo o pão com seus discípulos Então, ele falou essas palavras aqui nesses capítulos Que eu acredito serem palavras centrais O âmago de toda a verdade de Deus Eu imagino que a verdade de Deus que é revelada ao longo das escrituras Ela alcança aqui, nestes quatro capítulos, o seu auge Ou seja, é preciso que nós adentremos esses capítulos Que nós estudemos essas palavras Que nós entendamos esse discurso de Cristo Porque nesta porção ele toca nos aspectos essenciais da fé Do Evangelho e da verdade de Deus Eu acredito que se nós, ou alguém, não tiver tal compreensão Do que é dito nesses capítulos A nossa visão, certamente, será uma visão deficiente Uma visão que não compreende a verdade na sua plenitude Portanto, nós teremos um andar deficiente Um viver deficiente Uma fé deficiente Uma vida cristã deficiente Que não alcança o propósito eterno de Deus Portanto, todos estão convidados A juntamente comigo Entrarmos aqui nas palavras Aqui nesses quatro capítulos de João E hoje, a primeira mensagem Nós vamos falar sobre a casa do Pai Ilusão, desserção, prodigalização e reconciliação Vamos pensar comigo neste momento Qual era o cenário Em que Jesus estava com seus discípulos Qual era o sentimento que enchia o coração dos discípulos E porque Jesus começa dizendo tais palavras Não se turbe o vosso coração Credes em Deus? Crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não for, eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também Imaginem vocês que quando Cristo veio à terra Ele veio ao mundo E começou então o seu ministério Chamando ali os primeiros discípulos Pedro Chamando Tiago João E foi convidando um a um Para seguir a Cristo Todos aqueles discípulos Que foram chamados por Cristo Eles certamente tiveram no coração A convicção De que de fato Aquele que os chamava Era o próprio Cristo de Deus O Cristo tão esperado Tão aguardado Afinal, desde o início Da queda do homem Gênesis capítulo 3 Que o Messias fora prometido E ao longo então da história Sobretudo a linhagem de Sete Que vai levar até Jesus Cristo Toda essa linhagem dos semitas Que vai passar ali então Por Abraão, Isaac, Jacó Então Moisés e os profetas Até vir a Cristo Todos esses tinham esperança no coração Eles aguardavam Pela chegada do Messias Pela implementação Do reino de Deus Sobre a terra E agora Aparece o Cristo de Deus Jesus de Nazaré Chamando a cada um deles Pelo nome Eles tendo no coração A convicção De que chegaram O grande momento Até porque o próprio Cristo Ele começa A sua mensagem Dizendo Olha O tempo está cumprido E o reino de Deus É chegado Arrependei-vos E crede no Evangelho Marcos capítulo 1 Versículo 15 Então Essa introdução do Evangelho Pelo próprio Cristo Também precedido por João Batista Anunciava a chegada Do reino De Deus Então que maravilha Os discípulos todos Pedro, Tiago, João Bartolomeu, Tomé Mateus Tadeu, Judas Todos aqueles Discípulos Que seriam Então os apóstolos E as mulheres E os discípulos De Cristo em geral Todos com empolgação No coração Porque eles tinham O privilégio De terem nascido No tempo certo Porque todos Que vieram antes Embora tivessem Também a esperança Do Messias E a esperança Da chegada Do reino de Deus Todavia eles morreram Sem ver O Cristo E sem Tocar E sem ver O cumprimento Dessa promessa Mas os discípulos Esses de Cristo Aqui não Eles viviam No tempo certo Então quando eles Foram chamados Logo uma alegria Imensa Encheu o coração De todos eles De modo que eles Largaram tudo Para seguir A Jesus Cristo Largaram Pai, mãe Família Bens Casas Propriedades Os que eram pescadores Deixaram seus barcos Suas redes E foram seguir O Nazareno Eles acreditavam No coração Sobretudo Quando então Cristo começa A realizar Os milagres Os prodígios Primeiro o milagre De Cristo A transformação Da água em vinho Em seguida Ele vai curando O cego de nascença E ele ressuscita Mortos E cura paralíticos E expulsa Demônios E então Ele vai fazendo Muitas obras De cura De libertação Que vão Iam chancelando E confirmando E ratificando O ministério de Cristo Então os discípulos Estavam todos Muito empolgados E a Bíblia mesmo Diz nos evangelhos Em vários lugares E ocasiões Que muitas vezes Os discípulos Tentaram De alguma maneira Induzir a Cristo Para que ele Se proclamasse logo O Redentor O Messias E se declarasse rei Eles queriam Que esse reino Fosse logo Implantado E tamanho Era o desejo E a convicção Que eles tinham Que diz A escritura Que Maria Uma certa Maria Mãe de João E de Tiago Chegou para Jesus E falou assim Para Jesus Olha Quando o Senhor Estabeleceu o seu reino Eu faço um pedido Deixe que meus dois filhos Tiago e João Se assentem Um à tua direita E outro à tua esquerda No teu reino Olha a expectativa Que eles tinham Então todos Tinha essa expectativa E esse desejo E assim Se passou um ano Se passaram Dois anos Se passaram Três anos Três anos e meio Quando Cristo Entrou em Jerusalém Montado Naquele jumentinho Então todos Aclamaram A Cristo Dizendo Osana Bendito O reino Que vem Em nome do Senhor Eles tiravam Suas vestes De cima E colocavam No chão E ramos De palmeiras E eles Aclamando O Cristo Aclamando O Messias Aclamando A chegada Do reino Essa é a expectativa Deles Entretanto O reino Não chegou Do modo Atenção Como eles Queriam Ou do modo Como eles Acreditavam E antes de eu Prosseguir Na exposição Eu quero Chamar a atenção Dos irmãos Para esse detalhe Os discípulos No primeiro momento Eles tiveram Uma certa frustração Porque o Cristo De Deus Não cumpriu Segundo eles Pensavam Segundo eles Esperavam Não cumpriu O desejo Do coração Deles E de alguma Maneira Frustrou Toda a Expectativa Frustrou A fé Frustrou A alegria O desejo Porque eles Não viram Se cumprir Imediatamente Aquilo Que eles Desejavam Isso porque Eles tinham Uma visão Um tanto Equivocada Acerca Das escrituras Sagradas Sobretudo Acerca Da palavra De Deus Ou seja Eles sabiam Que havia Uma promessa Do Cristo Eles sabiam Que o Messias Haveria De vir E eles Estudavam As profecias Do antigo Testamento Entretanto Eles criaram Ao longo Do tempo Toda uma Teologia Sistematizada E eles Passaram E eles passaram A ter Toda uma Compreensão Dos fatos Que se dariam Pelo cumprimento Das profecias Só que Por eles Compreenderem Equivocadamente Imaginem vocês Que agora Cristo está Com eles Num cenáculo Numa grande Casa Numa grande Sala E Jesus Então Começa A se entristecer Diante dos discípulos Aquele Que Bem cedo Se levantava E curava Os enfermos Repreendia Demônios E fazia Maravilhas Agora estava Entristecido Diante dos discípulos Semblante Decaído E o próprio Cristo Chegou a dizer A minha alma Está Profundamente Triste Até a Hora Da morte E os discípulos Ficam sem entender No primeiro momento O que ele quer dizer Com isso Minha alma Profundamente Triste E o senhor Agora está Cabisbaixo E ele está Suando E ele está Dizendo Que ele vai Morrer E onde está O Messias Onde está O reino O reino Que será implantado Em Israel De modo que De Israel Vai sair o governo Vai sair a lei E esse Messias Vai governar Não somente Sobre Israel Mas sobre Todas as nações Da terra E aí eles Começaram Também a se entristecer Mas a tristeza Dos discípulos Era uma tristeza Por Pura ignorância Por verem Frustradas Suas expectativas O seu desejo Por não verem Cumpridas As profecias Do modo Como eles Queriam que se Cumprisse Então Cristo Se entristece E agora os discípulos Começam a se entristecer E a encher o coração De angústia E a encher o coração De medo Esse é o contexto Aqui que começa O capítulo 14 Cristo também já havia dito Olha Pedro Você vai me negar O outro vai me trair Vocês todos Vão me abandonar E eu serei entregue Na mão Dos salteadores E eles vão Me humilhar E eles vão E eles vão Me crucificar E vão me matar E eu vou morrer Então o coração Dos discípulos Foi tomado Por uma angústia E uma tristeza E sobretudo Por uma decepção E eu não sei Aqui quantos de vocês Já tiveram Na experiência Cristã de vocês Alguma decepção No âmbito Da verdade De Deus Ou No âmbito Da sua compreensão Acerca das coisas De Deus Ou seja Eu particularmente Se eu sirvo a Deus Há 42 anos Não é muito Mas já passei Por muitas Experiências E não poucas vezes Eu vi frustrada A minha expectativa Teológica A minha O meu desejo Por acreditar De uma determinada maneira E achar Que eu havia Atingido A verdade Na sua plenitude E achar Que eu sabia O que era a verdade E de repente Eu começo a ver Frustradas Essas expectativas E eu começo A perceber Que Deus Não correspondia As minhas expectativas Quando você lê E você acredita E você sabe Que é daquele jeito Mas Deus Não acompanha O seu A sua expectativa E não cumpre Aquilo que você Gostaria que se cumprisse Eu me recordo O irmão Ival Está aqui na minha frente Ele vai se lembrar Muito bem A Jane A minha mãe Está ali Que no início Desse ministério No início Eu me refiro A 18 anos Nós buscávamos muito Por uma igreja Ungida No sentido De uma igreja Pentecostal Que tivesse O poder Do Espírito Santo Para vermos Cegos Enxergarem Paralíticos Andarem Nós queríamos Um retorno Exato A Atos Capítulo 2 E em diante Era o nosso desejo Nós pensamos Olha Se Deus está nos levantando Para ser uma igreja De acordo com a sua vontade Temos que ter Todas as propriedades De uma igreja Que tem um modelo Na escritura E nós buscamos Irmãos Buscamos De todo O nosso coração Vocês não sabem O tanto que nós Sem usar Nenhum tipo De artifício Humano Mas não somente Pela fé Pela palavra E pela oração E pelo desejo E falávamos Senhor Dá-nos Desta porção Maravilhosa Você pedir 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 Orar Jejuar O que tem que fazer? É orar Vamos orar De madrugada Vamos orar De madrugada É para fazer vigília Vamos fazer vigília É para jejuar Vamos jejuar Nos consagrar É para ir para o monte Vamos para o monte Tudo nós fizemos Tudo que Nós entendíamos Então Que deveria ser feito Nós estávamos Na nossa Terraidade Na nossa infância Não somente Espiritual Mas também Na infância Do ministério O ministério Frágil Começando Com muita vontade Com muita sinceridade E nós então Passamos Nossos primeiros Dois anos Sendo frustrado A cada dia Frustrado Por que frustrado? Porque o máximo Que nós experimentávamos Era a emoção No momento De um louvor Era Uma certa Uma certa Alegria Contagiante No momento Do culto Mas não passava disso Eu me recordo Que lá no Gama Eu tinha um grupo De estudos Na cidade satélite De Brasília No Gama E era um grupo Familiar Na casa De parentes nossos E havia uma senhora Que salvo engano Já faleceu O nome dela era Inês E essa senhora Ela tinha Problemas Psíquicos Pelo menos Não sei como Eu posso colocar Mas Desde os 15 anos de idade Contava-se uma história Que ela perdeu o juízo Então Daí pra frente Nunca mais Ela foi uma pessoa sadia E ela conversava Com as pessoas Que nós não víamos Com seres Que nós não víamos E ela perguntava Você não está vendo? Não Está ali o fulano Beltrano E ele sai Às vezes E entra dentro do ralo Da pia Vem embora Ela contando Entra na parede Na tomada Ela contava Essas histórias E eu no meu coração Eu dizia assim Olha Essa mulher Está possessa Por uma legião De demônios E eu falei assim E é aqui então Que Deus vai Mostrar o seu poder Que maravilha E eu falei assim Nós vamos orar por ela E essa mulher Vai ficar Sam Irmãos Irmãos Ou nós Nós estávamos Em pecado Ou nós Nós não criamos Alguém vai sempre Colocar uma desculpa E vão dizer Que aquilo que nós queremos Acontece no mundo pentecostal À vontade O que eu particularmente Que fui pentecostal Durante muitos anos Não vi Sou honesto com vocês Tem uma coisinha Outra que acontece Um demonio que rola dali Sai A pessoa vai embora Volta a ficar passando De novo no outro dia E vai Mas Essas coisas De você ver A libertação De uma pessoa Que todos conhecem Todos sabem E a cura De um paralítico De um cego De nascença Essas coisas assim Bem Buscamos E frustrando Frustrando Sendo frustrado E frustrado Tudo porque Nós não conhecíamos De fato Como que Deus Ele trabalha Ao longo da história Nós estávamos ainda Presos Aos rudimentos Da fé Pastor Mas isso quer dizer Que cura E libertação De demônios É rudimento da fé Eu digo que sim E nós vamos entender isso Ao longo desses três dias Mas eu contei essa história Para dizer para vocês Que assim como os discípulos Aqui nessa porção Nesse exato momento Eles sofreram Uma grande decepção Com respeito A fé que eles tinham Ao estabelecimento Do reino de Cristo Ao próprio Messias A obra que Deus Havia de realizar Nós passamos Por esse Período No nosso ministério Talvez cada um de vocês Tenha uma experiência Para contar Se não for nessa área Tem outras áreas Em que nós passamos Decepção E muitas pessoas Se perdem Quando são decepcionadas E preferem desistir Abandonam Porque elas Eu crio Eu acreditei E eu investi E eu fui até o fim Mas depois eu descobri Que nada daquilo Era daquele modo Ou Deus não se preocupa Conosco Ou Deus não existe Ou a palavra é mentirosa E desistem E desanimam Mas eu quero dizer Para vocês Que a perseverança E a confiança Apesar de todas As nossas decepções Ela é muito importante Para o crescimento Da nossa fé Sempre depois De uma decepção De uma frustração Como esta Vem um grande período De glória De revelação Em que a verdade Brilha e resplandece No nosso coração Por isso Nós temos que Continuar Então Nós temos aqui Os discípulos Totalmente decepcionados Pelo motivo De que a sua Compreensão Acerca da verdade Estava sendo frustrada Porque Cristo Não cumpria Aquilo que eles Queriam que se cumprisse Do modo Como eles queriam Que fosse E então Cristo Começa A explicar Algumas coisas Acerca do reino De Deus E é sobre o reino De Deus Que vamos falar Durante esses três dias Ele começa a falar Então algumas coisas Acerca Do evangelho De Jesus Cristo Pastor Mas é acerca Do reino Ou é acerca Do evangelho Ora É acerca Do reino E é acerca Do evangelho Porque o evangelho Fala acerca Do reino De Cristo Da implantação Da restauração Do trazer os homens Para dentro Do reino De Cristo Evangelho De Jesus Cristo E reino De Cristo Dizem respeito A uma coisa só Com a diferença De que reino Vai falar Acerca Daquilo que é E o evangelho Vai falar De como Cristo Ganha Salva Resgata Dos homens Para conduzirem Para uma experiência Desse reino De Deus Então Cristo Ele começa A orientar Os seus discípulos Com respeito A este evangelho E a este reino Para que eles Pudessem ter Confiança Em Cristo E assim Eles pudessem Então entrar Numa verdadeira Experiência Com a verdade Não uma experiência Com as suas Expectativas Teológicas Não uma experiência Com a sua Compreensão Teológica Mas ter Experiências Com a verdade De Deus Como ela é Então No capítulo 14 Jesus começa Dizendo aos discípulos Assim Não se turbe O vosso coração Não se entristeçam No vosso coração Credes em Deus Crede Também em mim Credes Em Deus Crede Também em mim Ou seja Vocês creem em Deus Não creem? Então vocês também Devem crer em mim Acreditem Ele diz Olha porque Eu sou o enviado do Pai Preste atenção Não para implantar Um reino Meramente material Um reino Físico Um reino Meramente político Aqui em Israel E dominar Pela força Do braço As nações O problema do homem Não é falta De um reino Soberano Sobre a terra Que tenha um rei Poderoso Um rei Onipotente Um rei Que imponha Uma lei E leve E leve as pessoas A servirem No Objetivamente A partir do cumprimento De mandamentos De estatutos De regras Ou de leis Observe que Vir a terra Um messias Um cristo Estabelecer Em Israel No território De Israel Um trono Se assentar Nesse trono Se proclamar Rei E por um poder Sobrenatural Coercitivo Um poder Da força humana Impor Sobre toda a terra A partir de hoje A terra Tem um rei As nações Terão um rei E eu sou O rei Dos reis E todos Deverão fazer Do modo Como eu Determinar A partir deste Reino central Que é o reino De Israel Era isso Que os discípulos Esperavam Essa autoridade Que pudesse Subjugar As nações Da terra E eu digo Que se Cristo Fizesse isso De nada Resolveria Nada resolveria Nós temos O exemplo Do povo de Israel Que recebeu De Deus A lei No Sinai E vocês podem ler O capítulo 19 Em diante Do livro de Êxodo E também Hebreus Capítulo 12 Como que São ali Registrados Esse momento Em que Deus Desce Como fogo E aquela fumaça O monte Fumegava E o monte Tremia E uma densa Nuvem Que desceu Sobre o monte E sons de trombeta E o povo Com medo E diz a escritura Que até um animalzinho Se tocasse A patinha No sopé Do monte Morreria E o próprio Moisés Disse Eu estou Trêmulo De medo Estou Aterrado E trêmulo Diante daquela cena E eu pergunto O que resolveu Qual foi o resultado O povo de Israel Recebeu a lei E mal havia Moisés Descia com a lei O povo já transgredia E toda a história Do povo de Israel Foi uma história De transgressão Porque o problema Do homem Não está Numa autoridade Externa Que lhe diga Ou lhe obrigue Ao que fazer O problema do homem Está dentro dele Está no coração Na alma Na mente Nas vontades Nas emoções E portanto O reino de Deus É algo Que deve ser Levado para dentro Do homem Não é simplesmente Um reino externo Uma autoridade externa Que resolveria O problema do homem Por isso que Cristo Começa dizendo Do princípio É como que ele dissesse Olha Vamos entender A história do homem Vamos Para entendermos O que é o evangelho E como é o evangelho Precisamos de Voltar Na história E compreender Que o pai Tem uma casa Uma casa ampla Uma casa Cheia de riquezas Uma casa Com uma mesa Abundante Uma casa Onde Existe O cuidado Do pai A segurança A provisão A alegria Essa casa Que ele faz referência Ela pode ser vista Em Gênesis capítulo 2 Representada Figuradamente Pelo Éden Totalmente Totalmente Pleno Em todas as suas Faculdades Porém Nós sabemos Da história Da queda Do homem Mas eu quero que vocês Olhem para o Éden Para o Jardim do Éden Apenas como um símbolo De uma realidade Espiritual Quando o homem Foi criado Em relação a Deus Numa harmonia Deus Deus e o homem Eles viviam Numa perfeita Unidade Deus Vivendo No homem O homem Vivendo Em Deus Numa Simbiose Numa comunhão Numa relação De complementação Quando nós sabemos Ali que tem O homem e a mulher O próprio Deus Diz Não é bom Que o homem Esteja só Não é? Farliei uma auxiliadora Sabemos pelo Novo Testamento Que aquele homem Também representa Cristo E portanto Uma relação De completação O homem foi criado A imagem e semelhança De Deus Então vocês imaginem Só olhem para o Éden Como sendo um símbolo De um mundo Em harmonia Um mundo em plena harmonia É dito que quando Deus acabou De recriar todas as coisas Após os seis dias Viu Deus Que tudo era muito Bom Tudo estava No seu devido lugar Bastava agora Que o homem Vivesse por meio de Deus E para Deus E tudo seria Uma grande maravilha Não vamos olhar para o Éden Como um jardim Do ponto de vista Simplesmente literal Tem muita gente Querendo resgatar Um jardim do Éden E não consegue ver O que ele representa No âmbito Da revelação Das escrituras Então Para que nós possamos entender Essa relação Basta que nós olhemos Então Para a parábola Do filho pródigo Quero convidar vocês Não precisam abrir Mas se quiserem acompanhar A história Está em Lucas capítulo 15 Hoje eu vou começar A contar um pedacinho Dessa história Para vocês Não vou concluir A história Ou a parábola Do filho pródigo Vou apenas começar Amanhã eu vou falar Um pouco mais Sobre essa parábola Domingo a gente conclui O entendimento Dessa parábola Mas Jesus Em uma certa ocasião Estava comendo Com pecadores Ou com publicanos E prostitutas E eu falei pecadores Porque os judeus Os líderes Sobretudo Eles não se consideravam Pecadores De sorte que eles achavam Que os publicanos As meretrizes Os samaritanos Eram pecadores E eles achavam Que eles não eram pecadores E eles começaram então A falar contra Cristo A pensar contra Cristo Dizendo Olha Ele come com os pecadores Se ele fosse mesmo O Cristo de Deus Não estaria no meio Dos pecadores Daí Cristo vai falar Pelo menos Quatro parábolas Nos capítulos 15 De Lucas E capítulo 16 Para poder explicar Qual é a sua missão O que ele veio fazer Por que ele veio Para que eles entendessem A obra do Evangelho A obra de Cristo E dentre essas quatro parábolas Que são as parábolas Da ovelha perdida Da dracma perdida Do filho pródigo E a parábola Do administrador infiel Capítulo 16 de Lucas Uma dessas É a parábola do filho pródigo E Cristo então Começa a relatar o seguinte Um pai Ele tinha dois filhos Pense comigo agora Por um momento Eu não fugir Do tema Aqui da casa do pai Eu apenas estou trazendo Esses exemplos Para vocês entenderem O que essas palavras Querem dizer Ela disse Um pai Tinha dois filhos E assim começa a parábola Pelo decorrer da parábola A gente sabe Que esse pai Era um homem rico Era um homem De muitas propriedades Era um homem Que tinha Certamente Muitos empregados A própria parábola Vai dizer isso Era um homem próspero Então nós temos Logo de imediato Um pai E dois filhos Portanto a parábola Nos propõe Um lar Nos propõe Um ambiente Nos propõe Uma relação De um De alguém Que gerou Filhos E alguém Que era Provedor Dos filhos E que propiciava Portanto Para eles Um ambiente Saudável Um ambiente De comunhão Um ambiente De amor Um ambiente De cuidado Um ambiente De suprimento De abundância Essa parábola Portanto Ela vai contar Acerca Da queda Do homem O filho pródigo Ele vai representar O homem caído Se essa parábola Ela foi dita Para falar Acerca Da queda Do homem E da restauração Do homem Nós temos Começado Do princípio Pensando Cada uma Das partes Da parábola E ela começa Dizendo Portanto Deste pai Esse pai Que tinha Dois filhos Que viviam Num lar Nós devemos Então pensar Nessa relação Do pai Com seus filhos Quando o homem Ele foi criado Por Deus Ele foi criado Para viver Num lar Para viver Uma relação De amor Com o pai Uma relação De amor E de obediência Em contrapartida De usufruir De todo o cuidado Do pai Do suprimento O pai Seria tudo Deus O pai Seria tudo Para o homem Mas a parábola Continua dizendo Que num dado momento Pensem vocês comigo E a parábola Ela é muito precisa Quando diz Que o filho Mais moço Disse ao pai Pai Dá-me a parte Dos bens Que me cabem Porque Eu já não quero Mais permanecer Na tua casa Eu quero Sair de casa Eu quero Ter a minha Própria vida Eu quero Cuidar de mim mesmo Não estar submetido As tuas ordens Debaixo da tua Orientação Ou das tuas ordens Ou do teu Teto Do teu reino Da tua autoridade Eu quero viver Por mim mesmo E para mim mesmo Agora você pensa comigo Que ofensa Não deve ser Para um pai Ou quão triste É para um pai Ouvir um filho dizer Olha Eu vou-me embora De casa Porque não quero mais Viver contigo Debaixo da tua autoridade Do teu governo Do teu cuidado Eu quero ter A minha própria vida Porque eu posso Ter A minha própria vida E diz a Bíblia Que o pai Repartindo Os haveres Entregou a parte Que cabia a esse jovem E se você pegar Essa palavra Averes De acordo com a língua grega Na qual Foi escrito O novo testamento Essa palavra Está lá É bios Que quer dizer Vida Vida É como Se tivesse Dizendo assim Olha Aquele jovem Ele quis tomar A sua própria vida E vivê-la Por si mesmo Isso porque Ele estava tomado De uma ilusão Na sua mente Tomado De uma ignorância Ele pensava Puxa Eu posso viver A minha vida Sozinho Eu posso pegar Esse dinheiro Essa herança Ou a minha vida E eu posso Grandiá-la E multiplicá-la E eu posso Provar Que eu posso Fazer a minha Própria fortuna Até a minha Própria casa E viver Debaixo Do meu próprio Governo E por mim mesmo Sem precisar Está sujeito E submetido Ao pai Essa parábola Portanto Ela aponta Para o exato Momento Em que o homem Tendo sido criado Ao alcançar Uma certa Maturidade Porque diz a parábola O filho mais moço Quando então Esse filho criado O homem criado Ele decide Sair da casa do pai Ou seja Ele decide Pelo pecado É o que lá em Gênesis Diz que ele comeu Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal E aqui eu quero Desmistificar isso Com os irmãos Uma vez que Tanto na parábola Do filho pródigo Quanto em Gênesis Capítulo 3 Nós estamos Tratando com figuras Em Gênesis Capítulo 3 Fala que O homem comeu Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Apenas isso E assim Nós Nos ensinaram Toda a nossa vida Dizendo que Toda essa miséria E toda essa desgraça Que assola A humanidade Desde os tempos remotos Até os dias de hoje E vai de mal a pior Tanta enfermidade Tanta morte Tanta violência Tanta fome Tanto sofrimento Tanta angústia Em razão De o homem Ter comido De uma fruta Que Deus havia proibido Deus proibiu Que o homem comesse E o homem Desobedeceu E comeu a fruta Uns dizem Que é maçã Outros discutem Dizendo que não é maçã Mas que pode ser Qualquer outra fruta Que não seja maçã Mas que Era simplesmente Uma fruta Um fruto Uma árvore Da qual o homem Não podia Participar E porque o homem Desobedeceu a ordem De Deus Olha o que virou O mundo Desde então Estamos tratando Com uma figura Nós temos que ter O discernimento Do que isso significa Na parábola Do filho pródigo Estamos também Tratando com figura Temos a figura De um pai De dois filhos De uma casa E agora o filho Dizendo Pai eu quero ir embora Sendo esses dois textos Gênesis capítulo 3 E Lucas capítulo 15 Textos que tratam Do mesmo assunto Ou seja O momento Da queda Do homem Eles também São ao mesmo tempo Textos complementares Porque embora Seja uma parábola E seja um texto Figurativo Porém A parábola Ela é um pouco Mais clara Acerca da questão E eu quero então Pensar um pouco Com os irmãos Acerca disso Acerca Do significado Da queda do homem Porque como nós Vamos experimentar A redenção De Cristo Se nós Não compreendermos Exatamente Qual é o nosso problema Eu falo isso Porque eu tenho Refletido muito Ultimamente Sobretudo nos últimos Três anos Eu tenho refletido Muito Porque nós vemos A pregação do evangelho Por vários setores Do cristianismo De diversas maneiras Do cristianismo Todas as formas E tentativas Nas várias Vertentes Teológicas Missionários Pregadores Pastores Pastores Pregando o evangelho Pessoas se convertendo Ao evangelho Todos nós Que aqui estamos Também E todos os demais Cristãos E nós não vemos Desculpe eu colocar Dessa maneira Talvez você discorde De mim De mim Mas nós estamos Aqui para conversar Nós não vemos Um cristianismo Verdadeiramente Cristão Pastor Mas como assim? Ora O próprio Cristo Diz o seguinte Olha Quando vocês Quando vocês Se amarem Mutuamente E uns aos outros Conforme eu amei vocês Então o mundo Saberá que vocês São os meus discípulos Ou seja O selo De um Discipulado De um cristianismo Verdadeiramente Cristão É o amor Mas não é o amor Hipócrita Muitas vezes O amor humano É um amor hipócrita Porque é um amor De lábios É um amor Que depende De muitos fatores Por exemplo Eu amo O irmão Eric Como não amá-lo? Ele é a pessoa Que se doa Para o ministério De volta a palavra Gratuitamente Não somente Gratuitamente Em termos financeiros Mas Gratuitamente Sem ninguém pedir Ele vai lá Pega um livro E ele logo Traduz para o inglês Entrega pronto Que maravilha Como não amar esse irmão? E aí Quando a igreja Está passando Problemas financeiros Ele fala Pastor Eu quero contribuir Como não amá-lo? Maravilha Então Eu só posso amá-lo Mas de repente Eu me deparo Com um outro irmão Uma outra pessoa E que faz Exatamente Tudo o oposto disso Persegue Espeta Fala mal Critica Atrapalha Levanta Falso testemunho Gasta sua vida Para difamar Para falar mal Para derrubar E está torcendo Para o ministério Acabar Aí eu pergunto Esse é o momento Que eu falo Meu Deus Como amar esse meu inimigo Do modo como eu amo O irmão Eric Sem diferença E sem amar o irmão Eric Pelo que ele faz Mas porque ele é simplesmente É uma pessoa A quem eu devo amar Então Nós vemos muito Muitas pessoas Supostamente Convertidas E cristãs E o cristianismo Crescendo cada vez mais Porém Nós não vemos Uma experiência real De pessoas Salvas Eu não duvido De que nós sejamos salvos Do lago de fogo Para a eternidade A morte de Cristo Na cruz do Calvário Do aspecto judicial Nos garante Que nós Já fomos livres Da ira de Deus Agora eu me refiro A uma salvação orgânica Uma salvação Da alma Uma salvação Do coração Conforme aquela Que Jesus disse Para Pedro Porque Pedro Havia traído A Cristo Por três vezes Ou melhor Me perdoe Ele havia negado A Cristo Por três vezes E depois Então que Cristo Ressuscitou E que Cristo Se encontrou Com Pedro Aí Jesus Perguntou Três vezes Para ele Pedro Tu me amas E ele disse Sim senhor Tu sabes Que eu te amo A segunda vez Pedro Tu me amas Sim senhor Tu sabes Que eu te amo A terceira vez Pedro Tu me amas Aí Pedro Ficou meio Desconfiado Falou senhor Tu sabes De todas as coisas Tu sabes Que eu te amo Não vamos discutir O assunto O senhor Sabe de tudo E neste momento Jesus fala para ele Assim Pedro Você me ama Então preste bem Atenção No que eu vou te falar Veja que o assunto Aqui não é O aspecto Judicial Da salvação Porque isso Estava garantido Pela morte de Cristo Na cruz do Calvário Por Pedro Ele diz Olha Pedro Hoje você é jovem Você é novo Você faz o que você quer Você vai para onde Você quer Anda por aí Mas Dias virão E você ficará velho E quando você ficar velho Outro Te cingirá Os lombos E te levará Para onde você não quer ir Olha o que ele está dizendo Pedro Toda essa sua força Capacidade natural O seu esforço Suas habilidades Sua resistência Porque nós somos assim Fortes Na verdade Tudo que nós fazemos Até a vida cristã Para sermos um vencedor Nós estamos lutando E Cristo diz Olha mas Quando você Amadurecer Você vai amadurecer Seu coração vai ficar Tão quebrantado E tão Dado Tanta Doação E abnegação Que vão te levar Para onde você não quer ir E você não terá Nenhuma resistência Fala de uma salvação Orgânica Da alma Não é uma salvação Espacial É uma salvação Ontológica Do ser E é disso Que nós precisamos Certo que nós Teremos a salvação Do ser Mais cedo Ou mais tarde Nós não temos como escapar De sermos salvos Afinal já estamos Dentro desse processo O judicial Está garantido Mas a questão É que nós precisamos De experimentar Esse evangelho Dentro de nós Para que haja Verdadeiras E profundas Mudanças Eu falo de mim E eu acredito Que vocês também Eu acredito Eu penso Não sei Talvez não Mas que vocês também Precisem disso Então nós temos Que entender Onde está O problema Do homem O que é o pecado Eu não duvido Que todos aqui Querem vencer o pecado Querem ver uma coisa? Irmãos O que é vencer o pecado? Bem A metade Não é? Tá bom Os demais Ou já venceram Eu não estou interessados Em vencê-lo Bem Por todos os efeitos Eu tenho certeza Que todo coração Que ama Jesus Cristo Deseja Uma vida Vitoriosa Nenhum cristão Que ama Cristo Fica feliz Quando erra Quando cai O nosso desejo É ser um cristão Puro Autêntico Genuíno Ganho Pelo Senhor Que expresse A vida De Deus Mas e por que Que nós queremos E nós não alcançamos Talvez Vamos começar por aqui O maior problema Seja exatamente A falta de compreensão Da verdade As nossas frustrações Como a dos discípulos Se dar Por não compreender Aquilo que nós achamos Que compreendemos Temos que começar A corrigir Esses conceitos Ou seja Os discípulos Eles tinham que Desconstruir o conceito O reino de Deus Não vem Com visível Aparência E nem dirão Ei-lo aqui Ou ei-lo ali Porque o reino Está dentro De vós Não foi assim Que Cristo disse Em Lucas capítulo 17 Eles esperavam Um reino aqui Ou um reino ali Com visível Aparência Não pode parar Não é assim Que vem o reino de Deus Não será deste modo Que isso foi corrigindo Então eles tinham Que desconstruir Toda uma teologia Equivocada Embora partissem De textos Corretos Os textos Estão corretos Mas é a minha Interpretação Que está equivocada Porque nós não devemos Ter uma interpretação Devemos ter uma compreensão Porque a compreensão O texto fala O que ele quer dizer A interpretação Eu trago vários elementos externos E coloco dentro do texto Elementos que nós fomos recebendo Eu dizia hoje Para a minha esposa A gente estava tomando um café Eu disse Olha Se tudo o que nós temos De conhecimento Acerca da verdade É o que nós aprendemos Desde pequenininho Na igreja evangélica Nós estamos fadados Porque nós aprendemos O rudimento Do rudimento Do rudimento E até hoje Estamos ouvindo rudimentos Precisamos Transcender Precisamos Elevar O nosso entendimento E nós temos A nosso favor Todo o Antigo Testamento Temos o Novo Testamento Que interpreta O Antigo Testamento E agora É de fato Interpreta Nós temos A história Da igreja Toda Quantas pessoas E homens de Deus Não vieram No passado Falando Explicando Ensinando Mas essas literaturas Não chegaram até nós Infelizmente Temos o próprio Crescimento humano O homem do século XXI Tem uma mente Muito mais esclarecida Que qualquer homem Do passado Tudo isso Pode ser instrumentalizado Para que o nosso entendimento Acerca das verdades divinas Seja ampliado E possamos então Deixar de ficar Vendo a árvore do conhecimento Do bem e do mal Como uma mera árvore E entendermos Qual é o significado disso Então imagine você E agora Não se surpreenda Porque eu farei Algumas asseverações Um pouco fortes Mas nem se ofenda E nem se espante muito E se dê A oportunidade De entender Ou de nos ensinar Posteriormente Tá bom? A primeira afirmação Que eu quero fazer E eu estou falando Da casa do pai Eu estou falando Do filho pródigo Que disse ao pai Dá-me a porção Que me cabe Que eu vou-me embora E estou agora falando De Gênesis capítulo 3 Quando o homem Está diante da árvore Do conhecimento Do bem e do mal E ele come daquele fruto E Deus disse Certamente Morrerás Então Vamos entender que A árvore do conhecimento Do bem e do mal Quando o homem Come desse fruto É um momento Nós temos um momento Em que ele come do fruto Temos um momento Posterior ao comer o fruto Temos um momento Anterior ao comer o fruto Vamos pensar Esses três momentos Antes de o homem Comer do fruto Da árvore Do conhecimento Eu pergunto Para vocês Tinha o homem O conhecimento Do bem E do mal Uma pergunta Óbvia Dessa Qual Esse pessoal Faz umas perguntas Que não tem muito futuro É lógico Se ele não tinha comido Da árvore do conhecimento Do bem e do mal Ele não tinha conhecimento Do bem e do mal Isso é óbvio O problema O problema é que o óbvio Às vezes oculta Coisas muito grandes Qual é a implicação disso? Quando vocês Responderam Tão rapidamente Nem precisou pensar Para responder Está na puta da língua É lógico que não Quais são as implicações disso? Você parou para pensar? Ora Se antes de o homem Comer da árvore Do conhecimento Do bem e do mal O homem não tinha O conhecimento Do bem e do mal Como era o homem Sem o conhecimento Do bem e do mal? Como era o homem Sem o discernimento Do bem e do mal? Ele sabia distinguir Entre o certo e o errado? Entre o bom E o ruim? Sim ou não? Entre o bem e o mal? Entre luz e trevas? Eu pergunto Pode alguém Que não tem Tal capacidade De discernimento Ou pelo menos Capacidade Naquele momento Ele não tinha De discernir Essas coisas Pode dizer Que essa criatura Tem livre Arbítrio? Não tem Mas observem Mas observem Que é exatamente Esse é um dos pontos Controversos Porque todas as linhas Teológicas Concordam Que o homem Neste momento Antes de comer do fruto Ele tinha Livre arbítrio Porque ele vai Ele vai comer do fruto Exatamente Como o exercício Do seu Livre arbítrio De obedecer Ou desobedecer A Deus Olha Sim ou não? Mas de repente Eu não falei Nada para vocês Eu apenas fiz Algumas perguntas E vocês próprios Estão dizendo De acordo Com a lógica Do próprio texto E a lógica Da própria figura Se a árvore É do conhecimento Do bem e do mal Se essa árvore Ela dá O conhecimento Do bem e do mal E a prova Diz que depois Que o homem Comeu dessa árvore O próprio Deus Declara No capítulo 3 Versículo 22 O homem Se tornou Como um de nós Conhecedor Do bem e do mal Se ele se tornou Ele não Não era Até então E eu pergunto Como era então Esse homem Sem o conhecimento Do bem E do mal Vamos pensar então Uma criança Quando nasce Tem alguma mãe Gestante aqui? Ninguém gestante? Mas imagine só Um bebezinho Está ali Um bebezinho Do Marcos Do Marcos De Teotônia Quantos meses Tem o bebê? A bebê, né? O bebê Sete meses? Menor do que Esse bebê Dois meses Vem aqui por favor Que diz Aqui está A Ana Carolina Que maravilha Ela tem livre Arbítrio Ela tem Atualmente Livre Arbítrio Ela tem Condições De decidir Entre o bem E o mal Vou fazer Vou perguntar Para ela Ana Carolina Você Sabe O que é o bem? Ana Carolina Você sabe O que é o mal? Meu Deus Ela não sabe Ela não tem Livre Arbítrio Atualmente Nesse atual Momento Ela tem Como decidir Obedecer Ou desobedecer Pode levar Por que eu trouxe Esse exemplo? Para que nós Possamos pensar Como era o homem Antes De comer Desse fruto Alguém já tem Alguma ideia De como é que seria? A primeira Conclusão Inevitável A que chegamos É que o homem Antes de comer Desse fruto Porque ele Não tinha O conhecimento Do bem e do mal Fatalmente Ele não tinha Livre Arbítrio Porque ele Não tinha Em atualidade A faculdade De discernir Portanto Nós vamos Ilustrar Dizendo que Esse homem Estava caminhando Numa estrada Única Não tinha Nenhuma entrada Para a direita Ou para a esquerda Em nenhum momento Até agora Ele tinha Que escolher Entre um caminho E outro Era uma estrada Única Ele só podia Caminhar Para a frente E esse homem Está caminhando Porém Chega num dado Momento Que essa estrada Ela abre Numa bifurcação E aí surge Um caminho Para a direita E um caminho Para a esquerda E fatalmente Ele agora Terá que escolher Ele não pode Caminhar Nos dois caminhos Ao mesmo tempo Ele vai ter que Ir ou para a direita Ou para a esquerda E este momento Crucial É o momento Então Preste atenção Em que ele come Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal E ao comer Portanto E esse comer Entenda É simbólico Significa que É o momento Na sua evolução Aí eu preciso Explicar para vocês Não acharem Que eu estou falando De darwinismo Aqui para vocês Eu falo de evolução Entenda Porque tudo O que é criado Por Deus E tudo O que está Na natureza Evolui Não evolui Para uma outra espécie Não Isso é darwinismo Mas ele evolui Na sua própria espécie Eu posso provar Para vocês isso? Pensa comigo Numa grande árvore Uma árvore imensa Cheia de galhos De flores De frutos E um tronco Robusto E aquelas raízes Eu pergunto Essa árvore Nesse atual estágio De frutificação De glória Ela sempre foi desse jeito? Ou um dia Ela foi uma semente? Ela foi uma semente E essa semente então Ela tinha toda aquela árvore Dentro de si Não em atualidade Mas em potencialidade Sim ou não, pessoal? E essa semente então Ela começa o que? A desenvolver-se Esse desenvolvimento Não vai gerando Mudanças na forma E na função A forma e a função Não vão alterando ou não? Ela não está evoluindo ou não? Sim ou não? Então entenda a evolução Com esse sentido Do mesmo modo É o homem Será que o homem Do século IV Antes de Cristo Era como nós? E há o dentista? Por que nós pensamos Em Adão E em Eva Como um homem A mulher Dos mais belos possíveis Cabelos Chapeados E escovados E o corpo depilado E cheiroso E dentes bem escovados Por que nós pensamos Dessa maneira Sobre eles? Será que nós pensamos Corretamente Acerca de Adão e Eva? E já pensamos Que eles foram criados No primeiro dia Estava batendo papo Com Deus E conversando Sobre as coisas eternas A economia de Deus Ou será que Como tudo na criação O homem foi criado Por Deus E ele começa então A desenvolver-se Na sua própria Espécie O homem sempre foi homem O homem nunca foi outra coisa Só que ele foi homem Num estágio Ainda Subdesenvolvido E deveria desenvolver-se Até que ele chega Num momento Em que a sua Consciência E a sua mente Se abre Para discernir as coisas Ele ganha discernimento Do bem E do mal Vocês estão entendendo? Chega o momento Que ele discerne E esse discernir O que é o bem E o que é o mal É esse momento Que aflora Tal capacidade Em atualidade No homem criado É o que Moisés coloca Em Gênesis capítulo 3 Como a árvore Do conhecimento Do bem e do mal Mas aqui já era um problema Alguém diz Pastor Espera aí Mas Deus proibiu Esse verbo comer Certamente morrerás Eu fui fazer uma pesquisa Acerca dessa palavra Hakal É uma palavra hebraica Que aparece Em dezenas De outros Versículos E textos bíblicos Ao longo De todo o antigo testamento Noutra ocasião Poderia passar Para vocês todos Todas essas passagens E em todas elas Você vai encontrar Sempre um sentido Nunca de comer Algo Ou meramente De comer algo Mas o sentido De você Tomar algo Pelo seu alimento Cotidiano Por exemplo Posso dar um texto Para vocês aqui Quando nós temos lá Em 1 Samuel 1 Samuel Quando Eucana Não Eucana? Marido de Ana E de Penina Tinha Penina Era a concubina Ana era a mulher Ana era estéreo E Ana queria muito Um filho De Eucana E Só que ela era estéreo Não podia E ela sofria Muito com isso E a outra Porque tinha filhos com ele Ficava zombando Rindo dela Ah, você é a esposa Mas você não pode ter filho Eu não sou esposa Mas eu tenho um filho Ele gosta mais de mim Do que de você Isso angustiava O coração de Ana E aí num dado momento É dito que Ana Ela estava tão angustiada Tomada de uma angústia Que ela não estava Se alimentando Não vinha Se alimentando Foi aí que Eucana Percebeu E perguntou assim Ana Por que você Não está se alimentando? Por que não comes? É a pergunta Mas a pergunta não é Por que você não comeu Este pão? Ou não come Este pedaço? Mas por que você Não vem Se alimentando? Ou seja Esse verbo Comer Que é o mesmo Que aparece em Gênesis Capítulo 3 Ele traz em si Um significado Ou seja No dia em que você Tomar o conhecimento Do bem e do mal Como o seu alimento Cotidiano O seu alimento Diário Essa palavra Esse verbo O racal Ele vai aparecer Em outros contextos Da bíblia Com o significado De ser consumido Por um desejo profundo Por uma angústia profunda Por exemplo Nós vamos Com aquele texto Quando diz Sansão Sansão faz o enigma Que ele fala Do comedor Saiu comida Comedor Referindo-se no caso Ao leão Dentro do enigma Não é? E então E comedor Qual é o verbo? Está lá o mesmo verbo De Gênesis Capítulo 3 Ou seja O leão Ele é um comedor Porque ele é um comedor Constante Ou porque comeu algo Num dado momento específico? Porque é uma constância Ele é um animal comedor Ele é carnívoro É a vida dele É a existência dele Portanto O sentido de Gênesis 3 é Adão e Eva Olhem para mim Vocês vão chegar Num momento Que atingirão O conhecimento Do bem e do mal O entendimento De vocês Vão se abrir Numa bifurcação Vocês vão poder agora Escolher Deixarão de ser aqueles Que seguem uma estrada Sem escolhas Para começar agora A escolher Vocês Vão se sobressair A todos os seres Da terra Todos os outros seres Eles não tem como escolher Porque eles não discernem O bem ou o mal Por exemplo Uma vaca Eu gosto muito de falar Da vaca Porque a vaca Ela tem uma cara Muito interessante Eu olho para a vaca Eu acho interessante A cara dela O cavalo também Pode porventura A vaca Ela parar E pensar E cogitar Ou considerar Consigo mesma Mas essa Nossa vida Não está boa Desse jeito Nós temos que mudar Essa nossa história Tem como ela fazer isso? Ela está fadada A sempre pensar Numa linha reta Vaca vai ser sempre vaca Nunca vai deixar de ser vaca O homem Entretanto Ele estava Numa linha reta Só que Deus O criou Potencialmente Capaz De ter o discernimento Por isso Ele é criado A imagem e semelhança De Deus Num dado momento Isso haveria De aflorar E Deus advertiu Quando isso acontecer Você não deve Tomar esse conhecimento Esse discernimento Se orgulhar dele Achar que você É superior a tudo Na criação Porque você tem Tal discernimento E agora Usando desse conhecimento Passar a viver Por si mesmo E para si mesmo E querer se separar Do Criador O conhecimento Quando nós olhamos Por exemplo Para a experiência De uma criança Ela vai crescendo Aquela criancinha ali mesmo Que nós acabamos de falar A Ana Carolina É Ela vai crescendo Daqui a pouco Ela começa a discernir Não é Naturalmente Isso vai desenvolvendo Desenvolvendo Daqui a pouco Começa a responder os pais Sim ou não Quando o filho Responde o pai O que ele está dizendo Você não sabe de nada Quem sabe sou eu Esse é o filho Mas o que traz isso Não é o conhecimento Ou a ilusão De que por ter conhecimento Sabe conhecer Até que quando fica adolescente Ninguém suporta E vira para o pai Pois assim que eu arrumar O emprego Eu saio de casa Fica tranquilo Olha que ofensa Para um pai O pai cuidando Tratando Alimentando Dando roupa Cuidando Deixa de comer Para dar para o filho O filho agora fala Que no dia que eu arrumar O emprego Eu saio de casa Isso é porque O conhecimento O crescimento Ele vem E vai trazendo consigo Uma ilusão Tola 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 De achar que Porque cresceu um pouquinho Já não precisa mais Dos pais O pai vai se tornando Descartável O pai não sabe mais de nada Nem de dinheiro do pai Eu preciso Agora posso ter o meu dinheiro Então agora você imagine Que Deus estava advertindo Que quando o homem Chegasse Nesse estágio Do conhecimento Ele deveria Usar O seu conhecimento Para que? E a vida Eterna É esta Que te Conheçam A ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste O conhecimento Deve ser Instrumentalizado Para conhecermos A Deus Ou seja Quando esse conhecimento Vem Ele aumenta E ele cresce Quanto maior o conhecimento Mais de Deus Devemos conhecer Mais de Deus Devemos Receber Mais A Deus Devemos nos aproximar Mais amor A Deus Maior a compreensão Para uma experiência Mais profunda Dessa vida O homem deveria entender Deus o pai É a fonte De todas as coisas Porque tudo Foi criado Por ele Por meio dele E para ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez O homem tinha que compreender Que tudo Subsiste Nele Tudo Tudo se move Nele Tudo Vive Nele E de que Ele próprio Deus eterno Ele é a vida Vocês já encontraram na Bíblia Algum texto Que diz que Deus Tinha criado a vida Criado a vida Ah Eu vou criar a vida Não Ele diz Eu sou A vida Eu sou o caminho A verdade Eu sou a vida Eu sou a ressurreição E a vida João vai dizendo Na primeira epístola Dizendo sobre Cristo Cristo É o verdadeiro Deus E a vida Eterna A vida É Deus Deus é a própria vida Pastor Mas você fala assim Deus é a vida Me causa uma coisa estranha Porque parece que está Reduzindo Deus A uma substância É uma coisa Mas o que é maior Do que a vida? O que existe Que não tem Que ter a vida? E o que existe Que não é gerado Pela vida? A vida é tudo Eu não tenho vida Em mim mesmo Eu estou aqui Porque a vida Que é Em si mesma Me sustenta Me alimenta Me anima Ele é tudo Para nós Quem diz Que Deus E a vida É o próprio Cristo E o próprio João O apóstolo Mas não Quando o homem Então ele chega A atinge esse conhecimento Está lá O filho mais moço Exatamente nesse Momento De transição Que ele sai De uma infância Para a juventude E agora Esse jovem Ele pensa Conhecer Ele pensa Entender Que sabe de tudo Aí vem A ilusão A ilusão No seu coração Ficou pensando Certamente Vivo aqui Na casa Do meu pai Tenho que lhe prestar Contas De tudo Que eu faço Tenho que ir para o campo Trabalhar no campo Do meu pai E no final Não ganho nada Mas eu tenho direito Eu sou filho Eu sei dos meus direitos Eu sei que eu tenho direito Aqui na herança Na fazenda No dinheiro Eu sei disso E quanto mais Ele pensava Sobre isso Mais ele acreditava Em si mesmo E menos Ele acreditava No pai Não sei Quantos de vocês Passaram por situações Semelhantes Mas É um processo Não é algo Que acontece Da noite Para o dia É algo Que vai se desenvolvendo A ponto de um filho Agora olhar para o pai E sentir ojeriza Do pai E não desejar Viver na casa do pai E cada dia Que ele passa Mais na casa do pai Para ele É um peso É uma angústia É um desespero E ele fala Não, eu tenho que tomar Minha decisão O homem então Entrou dentro De um processo De ilusão Acerca de si mesmo E é nesse período Em que O conhecimento A serpente Interessante Como que Em Gênesis 3 diz Mais A serpente Vírgula De todos os animais O mais Sagaz Quem sabe o que é sagaz Aqui A palavra sagaz Sagacidade A gente costuma Interpretar sempre Negativamente Falando Sagaz A palavra sagaz Significa inteligente Esperto Alguém que Está atento Não é sem razão Que Cristo fosse Olha Sede prudentes Como as Serpentes É prudente Inteligência Mas simples Como a pomba Mas sem perder A inteligência Sim ou não? Então É nesse processo Que a serpente Está falando Ao homem Não foi um dia Ou amanhã Que a serpente Fale assim Come do fruto Eu acho que vou comer Comeu Caiu Morreu Não É um processo Em que agora Essa inteligência Essa serpente Esse diabo Esse inimigo De Deus Esse ego Vai trabalhando No entendimento Dizendo Por que que você Vai se manter Como um súdito No reino De Deus Se você Pode ter Uma vida Em terras Distantes Uma vida Boa Sua Você pode ser Rei Senhor Sobre si mesmo É nesse momento Então Nesse processo Que o homem Ele conclui De viver Para si mesmo E por si mesmo E sem Deus É o momento da parábola Que o filho diz Pai Estou saindo Para onde você vai? Não, vou viver a minha vida Viver por mim mesmo E para mim mesmo E aqui algumas coisas acontecem Eu vou resumir Por causa do horário Amanhã nós vamos dar continuidade Se Deus permitir Mas primeiro Ocorre aqui O nascimento Do ego O ego Não é exatamente O eu O eu É a minha pessoa Mas o ego Significa exatamente Este eu Corrompido Este eu Que não vê mais O criador E quando você Não vê mais O criador Enquanto pai Fonte de tudo Você também Não consegue ver o outro Se eu não vejo O próprio criador E a fonte de tudo Como algo Que eu deva Amar E por ele Viver Como é que agora Eu vou viver E amar aquele Que não é fonte de nada Que é Tanto quanto a mim Agora vem o aborrecimento A Deus E o aborrecimento Ao próximo É onde Eu deixo de amar a Deus Eu não amo mais a Deus Porque eu amo a mim E porque eu amo a mim Eu vou viver para mim E tudo farei Para que eu seja Próspero Para que eu seja Feliz Para que eu tenha As melhores coisas Para que eu seja Ainda que eu tenha Que matar Que pisar O outro Humilhá-lo Desprezá-lo E é neste momento Então Que o homem Não amando a Deus E não amando O seu próximo Esse ego É o sentimento E o desejo De uma alma Iludida em si mesma Que agora Requer e exige Tudo para si O homem agora Se propõe A construir Uma vida Sem Deus Independentemente De Deus Neste momento O mundo Criado Se torna Um mundo Diabólico Sabiam que a palavra Diabólico Que vem de diabo Tem uma raiz Die Que significa Separação A palavra Diacrônico Não quer dizer Ao longo Do tempo Ao longo De um período E portanto Separado Ao passo Que acontecimentos Que ocorrem Sincronicamente Ocorrem Ao mesmo tempo E portanto Tem que estar junto Ou não Diacrônico Tem a mesma raiz De diabólico Ou seja O mundo se torna Diabólico O mundo se torna Fragmentado O diabo Enquanto o ser Caído Lúcifer A criatura Se torna Portanto Enquanto criatura O símbolo Maior Não disse que ele Não é No sentido De não existir Ele enquanto criatura Caído Se torna O protótipo De todos os seres Ele é pai De todos aqueles Que a sua semelhança Foram tomados Pelo mesmo sentimento Quando Lúcifer Disse Eu Subirei Acima Das mais Altas Estrelas E lá Do lado Norte Estabelecerei O meu Trono E eu Serei Semelhante Ao Altíssimo O mesmo O que a própria Serpente Diz para Eva Para a mulher Para o homem Lá no Éden No dia que tu Comeres esse fruto Serás Como Deus Mas como eu posso Ser como Deus Se eu sou criatura E ele é Deus Se ele é criador Eu sou criatura Se ele é pai Eu sou filho Se ele é fonte E eu sou uma mera existência Resultado da vida Que é ele Essa Esse Nivelamento Entre criatura E criador Pai e filho É o que gera Tal sentimento De independência E então O homem Gênesis 3 O filho da parábola Ele sai E diz a escritura Que ele foi habitar Uma terra Distante Essa distância Na parábola A parábola é uma história É uma distância Entre a casa Do pai E a terra Onde ele estava Sim ou não Mas essa parábola Ela foi dita Para representar Que o filho de Deus Veio buscar o perdido Portanto É o homem perdido Esse filho perdido Representa o homem Que na sua ilusão Se desgarrou Se afastou do pai Se tornou um pródigo Um errante Um peregrino Sem Deus Então Essa terra Distante Que é distante Da casa do pai Não é uma distância Geográfica Mas representa A distância Que eu estabeleço No meu coração Quanto mais incrédulo Quanto mais Independente Quanto mais Eu Não dependo De Deus Mais distante Eu vou ficando E cuidado Com uma coisa Vou dizer Para vocês A vida cristã É um retorno A casa do pai Presta atenção No que eu estou dizendo Vida cristã É um retorno Não pense em você Que você já retornou A casa do pai Nós estamos todos Caminhando Para a casa do pai Estamos voltando Nós só estaremos Estaremos plenamente Na casa do pai Quando estivermos Calçados Com sandálias Nos pés Faremos amanhã Ou depois de amanhã Com vestes novas E o anel no dedo Completamente Restaurado A condição De filho Maduro Mas nós estamos Ainda nesse caminho De volta E aí Atenção Para o que eu vou dizer Neste momento Muitas vezes Nós vivemos Uma vida cristã Meramente mecânica E desenvolvemos Nesse percurso De vida cristã Nesse caminho De volta Desenvolvemos Sentimentos De independência Mas nós não Verbalizamos isso É no coração Quando por exemplo Eu digo que Não, está tudo bem Eu creio em Deus Creio na palavra Creio no evangelho Mas eu não preciso De congregar Não preciso dos irmãos Eu não preciso Eu estou bem Você está vendo Que não está bem E quanto mais Nós desenvolvemos Essa autoconfiança Esse egoísmo Que não compartilha Que não Quanto mais Ocorre Mais distantes Nós ficamos Da casa do pai Você pode ter 40 anos de idade 40 anos De vida cristã Mas você pode Não ter dado Muitos espaços Em direção A casa do pai Porque o tempo Cronológico De vida cristã Não equivale Necessariamente Ao tempo espiritual E a caminhada espiritual Em direção A casa do pai É possível Que um crente De um ano De convertido Tenha dado Mais passos Em direção A casa do pai Do que um crente De 40 anos De idade Porque uma coisa É o tempo cronológico Outra é a idade espiritual Que de fato Se contabiliza Por meio De um retorno De alma De coração E de consciência Então Cristo diz Para os seus discípulos Olha Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim E vocês precisam Entender uma coisa Na casa do pai Tem morada Para todos Todos os filhos Que um dia Foram embora Presta atenção Se desgarraram Saíram da casa do pai Desonraram o pai Pecaram contra o pai Todos têm lugar Na casa do pai A casa do pai Não está fechada Para quem saiu Se engana Quem pensa Que o pai Está lá irado Dizendo para os empregados Para os filhos Que ficaram Olha Quando aquele desgraçado Voltar Se é que ele vai voltar Ele vai ver O que espera por ele Pelo contrário Diz a escritora O pai Todo dia Ia a porta Ao portão Olhava O filho vai voltar O filho vai voltar O maior desejo Do pai celestial Do criador Do nosso Deus Do único Deus Verdadeiro Um grande desejo Do seu coração É que todos Os seus filhos Retornem Para casa Na casa do pai Há muitas moradas E é verdade O que eu digo Se não fosse verdade Eu não estaria dizendo Para vocês Agora Não pensem vocês Que esse retorno É simples O próprio Cristo disse Duas coisas Devem acontecer Primeiro Eu tenho que preparar Esse lugar Para vocês Eu vou Preparar-vos Um lugar A uma obra De redenção Que possibilita Esse retorno Esse retorno E existe Um caminho Que nós devemos Tomar Para esse retorno Aí eu vou voltar Para a casa do pai Como é que eu faço Há um caminho Não há outro meio Não há outro meio Não existe Um atalho Todos os cristãos Eu imagino isso Não sei Conhece o texto Que Jesus disse Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Tem texto Mais conhecido Do que este Porém Não tem texto Mais complexo Do que este O que 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 o